Suas mãos pra Ele Ele está aqui Ele está neste lugar Esqueça quem tá à sua direita Quem tá à sua esquerda Se liga nele nesta noite Adore o Senhor Adore o Senhor Adore o Senhor Adore o Senhor Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Enche o minha vida Diga, vim este lugar Vim este lugar Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Vim 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 este lugar Enche este lugar Vim 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 este Vim este lugar 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 Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem, vem, vem Este é a minha vida Este é a minha vida Se você tem fogo pra adorar, Deus te honore Vem neste lugar Só fique em silêncio se você não tiver voz pra adorar Vem neste lugar Se você pode respirar, então ouve Vem neste lugar Encha a minha vida Mas vou pegar isso, eu decora com fé Vem, vem, vem Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar E deixa a minha vida Vem neste lugar Jesus 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 Vem neste lugar Vem neste lugar Amiguita Amiguita Amiguita